Já são mais de dois meses de intensos bombardeios na faixa de Gaza, após o 7 de outubro. No 7 de outubro, o grupo Hamas entrou em território israelense e matou por volta de 1.200 pessoas, 60% mais ou menos, de civis. Logo na sequência, Israel anunciou e o fez, um bloqueio total da faixa de Gaza. Lembrando sempre o tamanho da faixa de Gaza. É mais ou menos o tamanho de um bairro aqui de São Paulo de Parelheiros, que é cercado por terra, mar e ar. A população de Gaza, 2.300.000, a maior densidade demográfica do mundo, desde então, vive sob intensos bombardeios, sem alimentos, sem água, sem medicamentos. Nessa semana, uma matéria de capa do Washington Post revelava que, de acordo com informações do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, metade ou pouco mais das bombas utilizadas por Israel são chamadas as bombas burras. É uma terminologia para dizer que são as bombas não guiadas, não tem um sistema de GPS que as guia, que faz ter maior precisão. E chama atenção, porque Israel é um dos países que tem mais quantidade de bombas precisas como essa. Dizem até que algumas bombas têm precisão de 3 metros. Tem uma pergunta, né? Por que Israel tem essas bombas teleguiadas, mais precisas, usam as outras? A matéria não diz, mas nós podemos dizer. Claro que revela uma intenção, além da morte das pessoas, é destruição de Gaza. Tornar Gaza inabitável, que é o que está acontecendo. As estimativas é de 65%, 70% de destruição. Destruição de escolas, destruição de hospitais, destruição de prédios públicos. Além da limpeza étnica e em marcha para genocídio, que já está configurado isso, aqueles que sobrarem não terão condições para viver em Gaza. Para onde vão esses palestinos? O Egito já disse que não vai aceitar, Jordânia também não. Agora, há poucos dias, o Ministério de Defesa de Israel publicou uma nota simples, mas muito significativa, dizendo o seguinte, avisa os palestinos que a zona segura, para que eles possam se dirigir para lá, é a região de Al-Massi, que é na região litorânea, costeira de Gaza. Sabe qual é o tamanho disso? Um quilômetro de largura e 14 quilômetros de comprimento de extensão. É um pouco maior do que a área do aeroporto de Guarulhos. Então, é a única zona segura. Ou seja, se os 2 milhões, 200 mil, 300 mil que restaram, querem ter segurança, deve caminhar para esse lugar. Esse é o cinismo, para dizer, arrogância e desprezo do ser humano. Mas é interessante que a opinião pública do mundo continua contrária a Israel. É outra questão que tem chamada atenção. Já notei aqui a distância ou a tensão que existe às ruas e às representações políticas. Não só a chamada rua árabe ou rua islâmica, mas as ruas na Europa, as ruas dos Estados Unidos. As pesquisas de opinião pública, inclusive, mostram que na faixa de 20 a 30 anos, mais ou menos, é majoritariamente pró-Palestina. E vem aumentando nos últimos anos. Inverso de quem tem mais de 65. Então, progressivamente, a opinião pública, além da mobilização, tem manifestado apoio. A Palestina, inclusive, judeus não sionistas. Muitas organizações judaicas, muitos judeus na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa inteira, se manifestando contra isso. Porque é isso que se trata. Se trata de um massacre. Recentemente, um grande historiador inglês escreve no jornal, trazendo esses dados que eu trouxe, mas ele prefere interpretar que é descaracterizar e menosprezar a opinião da juventude. De uma forma esdrúxula, estapafúrdia e irresponsável, começa a fazer comparação com a década de 30 na Europa. Querendo sugerir comparações com a questão de apoiar a Palestina e o secundário Israel com o nazismo. Isso tem acontecido muito. E chama a atenção vindo de um historiador. Portanto, esse outro lado que tem sido pesado, numa tentativa de desviar o tema. A lembrar aqui, uma frase lapidar, simples, mas lapidar, da Angela Davis, como sempre, dizendo que a questão palestina é um desafio moral. É um teste moral, um desafio. E é verdade. E esse teste moral está relacionado, mais precisamente, com o colonialismo. Eu poderia dizer que ele está de volta. Não, ele sempre esteve presente. Então, por vezes, ele vem à tona. Se nós olharmos como que os países se colocam no mundo, outro dia um articulista, um jornal britânico, também lembrou isso. O G7 apoiar Israel e o G77 a Palestina. Isso não é casual. Então, todas essas votações, dá para ver esse mapa geral, essa cartografia do voto, expressando de onde vem. Da identidade dos povos, em alguns lugares, de seus respectivos governos, com a questão palestina, porque a questão palestina diz respeito ao colonialismo. Infelizmente, isso não tem revertido em ações concretas. Que ações concretas? Não fala aqui de questão militar. De jeito nenhum. Só aumentaria o sofrimento, a guerra e mais mortes. Mas soluções econômicas, sanção econômica. Cada vez mais se torna importante o movimento para bloqueio das ações de Israel, um movimento chamado BDS. Boicote, desinvestimento e sanções. Essa é a solução que foi empregada na África do Sul, no regime do apartheid. Portanto, é o que se espera que isso cresça no mundo e venha a coibir as ações de Israel, ao mesmo tempo levar médio e longo prazo para a criação do Estado palestino. Só assim teremos paz na região. para todos, para judeus, para palestinos e para todos.